Mãe 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 Alguma coisa está errada Vamos ver onde não acertar isso Está difícil para acertar Mas a gente acerta Não demora muito não Isso Demora muito não Estou chegando Estou chegando Estou cobrando Eu vou pegar Vou deixar Certo Agora não deixo mais Se viu que eu encontrou Vamos com essa outra? Não Ah, porque é valendo, eu esqueci. Valendo não... Você tem razão. Você tem razão. Pra não tá valendo, não é... Você tem razão. Só porque tá valendo, eu vou jogar essa pedra aqui. Só porque tá valendo. Se eu não tivesse, eu ia não. Se eu não tivesse, eu ia não. Você não é doido? Você não é doido? Mas até valendo, né? Valendo tem que ter jogo aí. Eu não acredito que valendo, você vai querer jogar um jogo desse comigo. Tá, ó, filmando, ó. Mas você tem que dar um laço. Dei. Dois, fez dois. Tá de quanto? Dois. Tem dois latão lá, hein? Eu acho que eu vou ter que pegar a caneta pra... Eu acho que eu vou ter que pegar a caneta pra...